E a gente volta a falar ao vivo com Pedro Leão, que hoje está em Junjaí, no estádio Jaime Sintra, onde é realizado, neste momento, o jogo das estrelas em prol da solidariedade entre os amigos do jogador Nenê e, claro, o craque Neymar. Pedro, muitos gols por aí? É impossível ter poucos gols nesse momento, nesse jogo aqui. Nesse momento está 2x1 para o time do Neymar. Neymar fez dois gols e tem muitos craques aqui. Tem o Kaká, o Michel Baços, que é jogador de São Paulo, o Lucas, do Paris Saint-Germain. Tem também o Nenê, que é daqui de Junjaí, é um dos mandantes do jogo. E, claro, o Neymar, o craque do Barcelona, foi muito assediado pela torcida. Vamos mostrar um pouquinho das imagens aqui do campo. A partida aqui não é só um encontro de amigos, mais que isso. Esse amistoso, ele acontece pelo quinto ano consecutivo e já arrecadou mais de 90 toneladas de alimentos. Quem veio ao estádio doou 2 quilos de alimento não perecível. Esses produtos vão beneficiar o Fundo Social de Jundiaí e o Instituto Neymar Júnior. E antes da partida, alguns craques falaram sobre essa ação de solidariedade. É uma emoção para mim muito grande, um sentimento indescritível, porque eu estou podendo proporcionar isso para a minha cidade natal. Onde eu nasci, cresci e fui conseguir chegar ao profissional, me deram a primeira oportunidade aqui. Então, acho que nada mais justo de estar podendo fazer aqui, ajudar os que precisam. E olha, ainda em Jundiaí, o Papai Noel chegou mais cedo e olha, carregado de brinquedos, hein? Centenas de crianças participaram de uma festa organizada por voluntários. Veja como meninas e meninos se divertiram. Torto! Vivo! Vivo! Quem disse que guloseimas só depois do almoço? Não na festa preparada especialmente para eles. Disposição para ficar na fila do algodão doce, da pipoca e dos brinquedos. Está divertida, eu brinquejando pula-pula, comi muito pipoca, algodão doce. Eu cheguei faz tempo e está divertida. Eu comi um monte de coisa. Moradores dos bairros Jardim Tamoio, São Camilo, Vila Ana, Jardim Fepasa e dos Santas Gertruzes acordaram ao som de uma verdadeira festa ao ar livre. Foi arrecadado 1.700 brinquedos, vão ser distribuídos também em cinco bairros. Cada bairro em torno de 300 a 400 crianças que vão receber os brinquedos. O Papai Noel já participa de festas assim há 10 anos e desta vez não veio sozinho. Trouxe a companheira. É a primeira vez que a esposa se transformou em Mamãe Noel. É uma emoção que não dá para distinguir, não dá para falar. A gente fica emocionado. O casal Noel veio e trouxe centenas de presentes. Uma fila foi formada para garantir um para cada criança. Meninos de um lado e meninas do outro. O momento mais esperado da distribuição finalmente chegou. Ganhei uns brinquedos aqui, um caminhão e um boneco. Ficou feliz? Fiquei, bastante. Para doar, arrecadar e distribuir tantos brinquedos, só mesmo com a participação de dezenas de voluntários. O pagamento é o sorriso dessa criança. Eu fico até emocionado porque a gente passou em cada rua aqui do bairro Tamoio. As crianças grudavam no carro quando viram o Papai Noel. Então é isso que a gente não pode deixar morrer. O Natal antes da época conquistou a criançada e chamou a atenção dos vizinhos. Até de quem estava lá no alto. É essa maravilha que você está vendo aqui, né? Todo mundo gosta, todo mundo se diverte, né? É solidariedade. Ah, e por falar em Natal, olha só que oportunidade para um passeio diferente. Em Varzé Paulista, um ônibus se destaca entre outros coletivos. Entenda por quê. O ponto de partida é a conhecida avenida projetada. Até o dia 24, o ônibus da cidadania será o transporte especial do Papai Noel. Iluminação azul dentro do coletivo que leva todo mundo de graça. A viagem de 40 minutos é repleta de atrações. A cada parada, uma surpresa. O ponto mais visitado é este. E nem precisa falar muito. É a casa do Papai Noel. O jardim, o presente, o laço e até mesmo o telhado foram feitos com plásticos de garrafas pet. Nós nunca vimos uma coisa dessa, principalmente nessa cidade. Então, como é a primeira vez, está muito bonito. Ao lado da casa, instalada na Avenida Fernão Dias Pais Leme, o dono dela, na forma mais apropriada. A decoração foi colocada ao longo das principais ruas e avenidas do centro. Foram utilizadas mais de 70 mil garrafas descartáveis, todas cortadas e pintadas. A população todinha participou, trazendo material, né? Então, eu falei, vamos então aproveitar para mostrar para o pessoal aqueles que ainda não viram e, através do ônibus, levar os pontos que nós fizemos. Nesta rotatória, um presente gigante com quatro andares. O prata e o azul deram sofisticação às garrafas que deixaram de ir para o lixo. Seja no ponto de partida ou na chegada, o Papai Noel e o ônibus fazem sucesso com crianças e adultos. Eu gostei do ônibus e eu vi a árvore, a paisagem. Gostou de tudo? Gostei de tudo. O Expresso de Natal vai percorrer o centro de Vazia Paulista até quarta-feira. E os passeios do Expresso de Natal começam sempre às sete da noite e seguem até às nove. Não percam, é de graça. Lembrando que vai até quarta-feira, dia 24. 2014 está chegando ao fim. Nessa semana, você acompanha a retrospectiva do jornalismo da TV Sorocaba SBT. Hoje, nós vamos mostrar o resultado de denúncias feitas por telespectadores às nossas equipes e também exemplos de cidadania. A denúncia é a principal arma do cidadão. Mostramos casas com rachaduras em Tatuí. As famílias tiveram as casas interditadas por conta de um vazamento de água. Moradores do bairro Canguera, em São Roque, denunciaram a morte de peixes e a contaminação de lagos depois que vagões de trem descarrilharam no local. E, afinal, faltou chuva ou investimento? A solução que viria do céu não veio. Temos água! Temos água! O direito à água virou o principal assunto do ano em Itu. Acabou a água e a paciência. Rituanos protestaram, fecharam rodovias. Centenas de pessoas em frente à prefeitura. Vandalismo na Câmara Municipal. O governo do estado enviou caminhões-pipa. A prefeitura instalou caixas d'água gigantes nas praças e encerrou o racionamento. O racionamento chegou a ser adotado também em Piedade, Salto e bairros de Sorocaba. Aprendemos a valorizar a água. Como sempre, encontramos soluções criativas para triblar a escassez. Bombeiros treinaram técnicas para economizar até no combate a incêndios. E as empresas entraram na campanha de cidadania. Nesta concessionária de novos e seminovos, o veículo fica sujo até o cliente finalizar a compra. Só depois é lavado e, mesmo assim, com bastante cautela. Falta também moradia. Quem paga aluguel não tem mais condições de pagar as contas. Em Várzea Paulista, sem tetos criaram um verdadeiro bairro. Durante 63 dias, as famílias mantiveram a esperança de que este terreno de propriedade privada pudesse se transformar em um lar. Com a ordem judicial da segunda vara do Fórum da Cidade, o sonho desmoronou. Em São Roque, moradores ocuparam um conjunto habitacional que teve entrega atrasada. Nem todos estavam na lista de contemplados. Em Iperó, invadiram uma propriedade no Jorge Wetter. O dono pediu a reintegração e eles foram para outra área. E os bons exemplos? Felizmente, foram muitos. A população colabora com pessoas em tratamento contra o câncer. O inventor de Tatuí criou um quadriciclo para quem tem deficiência física. O ambientalista de Itapetininga recolheu oito toneladas de lixo eletrônico. O material foi encaminhado ao descarte correto. Um casal de Sorocaba distribui mensagens positivas. Eles retiram frases e ensinamentos da Bíblia e passam para o papel. Enrolam os pequenos recados e deixam disponíveis em diferentes pontos de Sorocaba. As pessoas que pegarem vão ser motivadas para pensarem a vida de uma forma mais proativa, mais feliz, menos pesada, menos azeda, menos cinzenta e mais colorida. Edival, aluno da APAE, se tornou o escritor. Os manuscritos que ele juntou dos 7 aos 52 anos viraram livros. Alguns versos ele declama de cor. Olhos verdes, cor de esmeralda, vestida de noiva, de véu e grinaldo. Até hoje, não perdi a esperança de um dia pôr em seu dedo uma aliança. Alunos da escola Antônio Vieira de Campos, de Sorocaba, limparam o muro pichado. Estudantes pintaram a faixa de pedestres numa campanha que tem o objetivo de mostrar a forma segura de atravessar a rua. Os alunos de comunicação de uma faculdade de Sorocaba apresentaram tablets aos idosos do Lar São Vicente de Paulo. Gravaram vídeos com mensagem de carinho. Pelo vídeo eu vi que vocês são pessoas muito felizes. Continue sorrindo até o final. Muita etatologia, muito legal. E nunca é tarde para aprender, inclusive aprender a pedalar. Elas passaram dos 60 anos de idade e carregam um sonho em comum. O tempo passou e o que não aprenderam na infância começam a treinar agora. A vontade dessas mulheres é se equilibrar sobre duas rodas. E amanhã tem mais retrospectivo. O Noticidade termina aqui amanhã cedinho, às 7 horas. Você confere o Noticidade Amanhã com o Mariel Marti. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo do estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, onde é realizado agora o segundo tempo da partida entre os craques Neymar e Nenê. E o placar do jogo está 4 a 1 para os amigos de Neymar contra o time de Nenê. Tudo isso, claro, em prol da solidariedade. Para você, uma ótima noite. Saúde e sucesso! Saúde e sucesso!